E treinamos pra Magalu de novo Acho que eles são patrocinados A Magalu tá me patrocinando O que foi que eu falei? Mano, eu consegui uma batata de um zumbi Zumbi eu sempre te amei Agora amanheceu, graças a Deus É muito grande que eu treinei de Gabriela Amanheceu, amanheceu Eu não sei nem o caminho de casa, do que adianta Gente, vocês deixam o like Se inscreve, ative o sininho O mundo tá completamente desorganizado Eu tô jogando com pessoas desestruturadas É todo mundo desestruturado Misericórdia Eu tô longe de casa, só agora que eu percebi Cadê os alimentos? Eu nem fui buscar, senão eu percebi Arthur, não tem nem como tu vir me buscar Que eu não sei onde é que eu tô Eu e Alex aqui Era americano, só agora é Magalu O meu também, o meu é Magalu Tem, 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 é Magalu O Magalu Misericórdia, menino E eu tô com fome É Magalu e a América está me puxando Olha o zumbi Gente Eu matei duas lá Mano, Arthur tá andando pra ele Ele tá mexendo as pernas É por isso que eu digo que eu sou a morte Isso é levitação Isso é levitação Eu vou quebrar essa madeira aqui pra fazer carvão vegetal Parra que é carvão vegetal, menino Meu beço, seu média Para, mano, é pra eu só pra viver, velho Meu beço Só tem meu beço pra tu quebrar Eu não tô Entrou no servidor de ganho Depois da Nigéria ganhou que não, beço Que cacete ele falou, hein Traduz aí Ah, o Cauê Cauê Tu continua no mesmo lugar? Não, eu tô em casa Em casa? Eu vou botar na textura, menino Mas tu não vai Ai, boba Quem é bobo, menino? A gente tá voando, eu acho Não, eu tô não Tu quase me matou Gente, couro assado é bom Vocês querem couro? Gente, que casa é essa? É uma 3D 4K realista Eu vou botar na textura, gente Ninguém vê, mas só eu Eu tô com fome Meu Deus, quanta comida que ela tem Mata ele Eu tô com fome, gente Alguém tem comida pra mim, presta Calê Eu tô sem comida aqui Cara, sem comida Tô trabalhando no osso aqui Tô comendo carne Ó, que bonito Ficou frango Olha pro meu filé O filé Filébinho É aquele pedaço de carne Que tem nas vagas Oi, de aranha Oi, virou um olho mesmo Oi A carne do zumbi virou uma coxa Ó, frango Ó, a carne do zumbi Onde é que você tá vendo frango, seu cidadão? Ó, a carne do zumbi Desculpa Desculpa Ele me derrubou, caralho Eu só quero comer um franguinho, gente Porque eu tô com fome Pegaram meu frango Gente, eu tô com fome Eu só tô com duas parrinhas de vida Alguém me dá comida Bota a textura de plástico Bota a textura de plástico Alguém me dá comida Eu vou morrer de novo Misericórdia Tá uma mistura de Natal com Ano Novo Que eu não tô entendendo Alguém me dá comida, por favor Além da fornalha tem frango Pega frango na fornalha Roubaram Mas tem Onde é Alex? Peguei Aê, vou comer Agora eu fiquei pra comer os dedos Eu peguei o frango Eu comi Mano, o campeão tá de dieta Tem que fazer isso mesmo Eu tô de dieta? Você gosta de textura de plástico? Eu não gosto Não, não gosto de ter textura não Eu não achei ela tão legal não Agora eu botei, cara Eu adorei Aqui Brrr O mundo fica tão bonitinho Vamos mandar aquele outro jogo Que é quase igual a esse H.T.G. S.O.S. Sai do meu corpo Alex, tá fazendo o quê? Tô ouvindo Talvez ninguém rouba o meu corpo Eu fiquei assim Enquanto eu ia pegar Eu fiquei do mesmo jeito Eu tô aqui no lugar secreto Que ninguém sabe onde é que eu tô É na fossa Onde a gente joga Eu tô Agora achei Que quer me levar Eu tô cheio de carne Ô, qual que é? Onde é que essa tua cabela Eu sei que Depois do capa ele Ele vai ver Você vai me dar carne Gente, cadê vocês? Anos da Magalhães Eu tô fazendo É, mas eu comprei um celular novo Ela sabe que tu tá precisando Só de volta Ainda ela bota o dedinho na tela E fala Compre um celular novo Você vai ajudar a nós Só porque eu não vendeu nem roupa Gente, cadê você? Apenas uma vela A gente tá pegando vela Como vamos dizer A gente tá pegando comida Meu Deus Ai, vai me bater, mano Eu vou morrer Eu tô cheio de alimento Tra, tra, tra Tra, tra Calma, eu matou os bichos do mundo Todinho Então com toda a vez Pra regenerar minha vida Você fica me batendo Tra Pobre, gente Eu como 3kg de carne Pra regenerar minha vida Você fica me batendo Assim você vai desenvolver Um colesterol Colesterol Eu vou correr não Porque correr Não sou de festa não Pra correr não Calma, é cheio de comida Eu não quero correr Ele matou os bichos do mundo Todinho Que eu tô procurando Uma galinha não tem Alex é racista Mas Alex Matou o velho a frente Toda foi lá no máximo Foi pesado Vai ver o que? Não, gente Falando sério Cauê matou os bichos desse mundo Todinho Por causa que Eu não estou encontrando Uma galinha Pra fazer remédio Eu só matei uma galinha Dois boicos Três vacas E um carrinho Cauê tá feliz Porque Cauê tá feliz Porque ele viu um carrinho E Arthur tá super irritado Porque nós sabemos E Cauê tá feliz Porque ele viu um carrinho E eu tô morrendo de fome Não encontro um animal Pra fazer remédio Pior eu, meu filho Cheguei Matou Eu encontrei Eu encontrei um porco Eu encontrei um porco Eu acho que ele tem quatro patas Meu Deus Que descoberto Pra tu ver Eu vou entrar pro livro de história Líder dos récordes Chama o Guinness Book Precisa nem entrar Lá no meu livro de história Já tem já Descoberto de Gabriel Com o porco tem quatro patas Tá vendo? Já colocaram, Alex Calma, Gabriel Já tá famoso, minha gente Gente, eu não sei porquê Mas tem um negócio pesando Na minha cabeça Deve ser a consciência Não, acho que é Consciência pesada Gente, eu tô pegando Vamos pegar uns tonks De carro aqui Gente, falando sério Não tem um animal Nesse mundo Quem mandou o Cauê ser esfumado? Acabei de ver uma galinha Agora ele sumiu Tá vendo? É os animais que te meteram Os animais que nem sabem A gente tá em crise Gente, consegui 17 caivão Eu tenho 17 pena Tô procurando um buraco Tá cheio, um buraco Sabe que esse buraco tá cheio? Ih, eu que tô matando a carne Na carne, não tá dando nada Hum, tô matando a carne Tô matando a carne Agora não tá dando nada Cuidado esse cacabundo É, eu vou pensar o nada aqui Me segura Seguro, eu quero pra mim Ficar aqui no autoclique, né? Calma, Alex Tu tá sozinho Ninguém vai pegar a tua carne não, menino Confia, hoje Gente, eu encontrei bastante ouro Vou fazer uma armadura pra mim, tá? E aí, porque vocês não me esperam, gente Tu tá onde? Tô em casa Eu tô no meio da floresta Feito Robin Hood Robin Hood Procurando alimento E agora eu não sei o caminho de casa O que o seu caminho de casa? Ó, menino Cadê tu saber ou não saber? Ei, ei, ei A carne é minha A carne é minha Meu Deus do céu É minha? Até parece que vocês estão fazendo Peguei! Até parece que eu peguei Não, eu peguei A carne era cozida Deixa eu falar Você tem medo de roubar a mim, então, viu? Tá bom Eu vou fazer Que dá trabalho pra conquistar Fazer bambu de cerveja Gente, até parece Vou fazer bambu de cerveja Até parece que vocês estão passando fome Fazer um bambu pra não ver Cara Que ele até gostei de cerveja Eu inventei de me meter no meio da floresta Pra procurar carne pra comer Agora eu não sei o caminho de casa Cadê, gente? Como é que faz tocha nessa boba? Tu tem que ter carvão e graveto Ah, aqui, achei Eita, gente Eu tô perdido mesmo, boy Não é brincadeira, não Caramba, meu filho Trinta e duas tochas Como, meu filho? Você vai iluminar o que tanto? A cidade todinha, é? Acho que eu vou procurar a fé Eu tô com quebra no meu pé Ô, pigs, pigs Eu tô com quebra no meu pé Eu tô com o pé dourado já Um peitorado Um peitorado Um peitorado Um peitorado já é a evolução Um peitorado de ferro Eu vou fazer de couro que é mais chique Que couro tem muito mais poder Gente, alguém só pôde aqui Eu já procurei essa cavernosa já faz tempo Mano, eu não tô encontrando a volta pra casa, não Mineradinho 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 Aí já tem Minha pra minerar Que só as coisas, não Gente, no lugar de eu fazer o caminho retroverso Pra eu voltar pra casa Não, continuei seguindo em frente Pra eu voltar pra casa Gente, eu acho que ela tava no gigante Meu Deus É nessa daí que tá a Babilônia Babilônia? É, eu fui Chá, galera, eu vou pra casa Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido nesse morro Gente, eu vou fazer um túnel aqui de mineração Gente, eu tô em casa Aleluia Não sei se você tem uma ideia Olha, um boboca Oi Ela tá dentro do buraco Tô se batendo ali embaixo Tô se pegando Mano, eu tinha tanto couro pra fazer Calma aí, tu tá com cama? Não Sai do cama Mas tô com medo Tem que ter uma cama pra dormir Eu faço uma caminha de comida e dormo Caminha de comida Mas uso o osso e faço o osso Sem brincadeira Esse jogo tá uma mistura de Natal com o Ano Novo Por causa que a Arthur tá com uma fantasia do... Do bicho do Papai Noel? Uma rena Duas rena Cauê tá com a fantasia que ele vai passar o Ano Novo Eita Cauê tá com a fantasia da morte Meu Deus Morte? Que morte, gente Então, seja o que for, tá bem fantasiado Sai de cima do buraco Misericórdia, quem destruiu meu berço, hein? Gente, eu vou botar cavão aqui pra essa maçã Meu, seu berço Manda que eu vou colocar a chubaquira pra dormir Chubaquira Gente, eu tô assando o ferro que tá no Robin Ai, ai, ai Isso é o que que tá na fornalha, hein? É ferro, eu tô assando pra mim É de comer? Não, é pra usar É pra fazer isso Olha o cão O cão O cão O que é meu berço aqui? É o cão Gente, eu sou pelo bibliote Aqui tem lobo Aqui perto tem lobo Aqui perto tem floresta de pinheira Eu sei não Eu preciso de alguma coisa Eu preciso de um abrigo Eu tô morrendo aqui Fica aí sozinho Tu não quer sair de pedido Morar sozinho Ter a própria conta de aluguel? Eu saí do jogo, mano Ainda bem, uma coisa rinha a menos Não, não, não Não roube meus fernos O bichinho, ela ia passar bem Aparece o alunos Aparece o alunos pra mim Ei, bora se despedir Já vai dar 12 minutos de vídeo Aparece um playstation A gente vai gravar mais, Gabriel Tchau A gente vai gravar mais Tchau, gente Eu tô sobreviveu Tchau Eu tô assando o ferro, gente A gente vai gravar outro vídeo Eu não sei se o celular aguenta Quatro pessoas Tchau, gente Tchau